Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O Sr. Secretário para a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder às matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 9, 2012, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre equipamentos roubados da garagem municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Ofício também do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 8, 2012, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre prestação de serviços da empresa Curiol Comercial Automotiva Limitada para a Prefeitura Municipal de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Ofício do Executivo. Encaminhando documentos pertinentes aos requerimentos 75, 76, 77, em cumprimento ao mandado de segurança nº 1.206, de 2011. Pois não. Os tópicos deles. Então, aqui está 75, 76, 77. O requerimento 75, de 2011, foi da autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores da oposição. Nesse requerimento, o assunto solicita cópias de documentos referentes à confecção de fotos para compor a galeria de ex-prefeitos, realizada pela Prefeitura Municipal de Aguaí. O requerimento 76, de 2011. O assunto solicita cópias de documentos referentes à confecção de placas de denominação de departamentos municipais, realizada pela Prefeitura de Aguaí. Requerimento, assinado pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Tiago Roberto, José Lázaro, Pedro Biaso Filho e Adalberto Facina. O requerimento, número 77, de 2011, é de autoria do vereador Pedro Biaso Filho e assinado pelos demais vereadores já citados, ele solicita cópias de documentos referentes à retirada da linha férrea do município de Aguaí. Isso é isso. Coloco o referido ofício e as licitações que vieram do Prefeito Municipal à disposição dos vereadores desta casa. Convite, Silvio César, diretor do Departamento de Esportes, para eventos desportivos a serem realizadas no mês de abril de 2012. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Ofício do Sr. Renato Martins Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convidando para ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, no dia 26 de abril, em Ribeirão Preto. Eu coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Projeto de Decreto Legislativo nº 26, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que outorga título de cidadania guaiana ao doutor Ronaldo Molles. Eu encaminho o referido projeto às comissões competentes. Pareceres números 35 e 36 de 2012, comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de Decreto Legislativo nº 21, 2012, que outorga título de cidadania guaiana ao Sr. Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Júnior. Eu anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 37 e 38, comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 22, 2012, que denomina a avenida localizada no Distrito Industrial 2, de Avenida Sargento Benedito Jair Poser. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 39 e 40, de 2012, comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de decreto legislativo nº 23, 2012, que outorga título de cidadania guaiana ao Sr. Alaor Branco Júnior. Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 41 e 42, 2012, comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de decreto legislativo nº 24, 2012, que outorga título de cidadania guaiana ao Sr. Benedito Mendes. Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Congratulação nº 20, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, à Igreja Presbiteriana de Aguaí, pela comemoração aos 63 anos de organização em nossa cidade. Anuncio o referido moção na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 21, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores, aos alunos do Colégio Integral, aprovados em processos seletivos em concorridas universidades públicas e particulares. Anuncio o referido moção na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 22, 2012, vereador Luiz Carlos Landiva e demais vereadores, aos guardas civis municipais, pelo aniversário da corporação e homenagens. Eu anuncio o referido moção na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 10, 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação 82, 2012, que solicitou interseção junto ao governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de confecção industrial para a Guaí. Anuncio o referido requerimento para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 11, 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação 83, 2012, que solicitou interseção junto ao governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de hotelaria para a nossa cidade. Anuncio o referido requerimento na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 12, 2012, de Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação nº 84, 2012, que solicitou interseção junto ao governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de soldagem para a Guaí. Anuncio o referido requerimento na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 13, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação nº 85, 2012, que solicitou interseção junto ao governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de cursos de maquiagem, manicure e cabeleireiro para a Guaí. Anuncio o referido requerimento na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 14, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação nº 86, 2012, que solicitou interseção junto à Secretaria Estadual de Cultura, visando a realização de eventos culturais em nossa cidade. Anuncio o referido requerimento na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 15, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a indicação nº 87, 2012, que solicitou interseção junto ao Fundo Social do Estado de São Paulo, visando implantar em Aguaí uma padaria completa. Anuncio o referido requerimento na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 113, 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita disponibilização de veículo para o transporte de atletas de nossa cidade. Indicação nº 114, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a aquisição de equipamento de hemodiálise e contratação de médico nefrologista para o ambulatório de especialidades municipal. Indicação nº 115, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita estudos visando a construção de centro comunitário e posto de saúde no bairro Jardim Primavera. Indicação nº 116, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita melhorias na iluminação pública das proximidades da APAI. Indicação nº 117, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita implantação de curso preparatório para vestibular na rede municipal de ensino. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria na pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Passaremos, então, à ordem do dia. Pois não? Pois não? Ah, suspender a sessão por cinco minutos? Pois não, será suspenso, então. Voltaremos. Todos os valores da sua sociedade... Ainda mais evidente... Iremos para a ordem do dia. O secretário fala a leitura das matérias. Pode ver? Pode. Pauta da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo nº 17, 2012. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Que outorga título de cidadania guiana à senhora Aurora de Noto Longo. O projeto de decreto legislativo nº 17, 2012 está em discussão. Em votação, os vereadores forem favoráveis e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo nº 18, 2012. Projeto de decreto legislativo nº 19, 2012. O projeto de decreto legislativo nº 18, 2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo nº 19, 2012. Projeto de decreto legislativo nº 19, 2012. Projeto de decreto legislativo nº 20, 2012. O vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Projeto de decreto legislativo nº 20, 2012. O vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. O projeto de decreto legislativo nº 20, 2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e, sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos. Convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Só um... Eu só queria falar. A apresentação de medalhas e títulos. Eu pediria para os vereadores fazer entrega até dia 30 do 4, que esse ano tem eleição, a gente tem que antecipar. A gente vai ter que fazer isso aí em junho. Então, antecipar até dia 30 de 4? 15. 30 de abril, para a gente agilizar isso aí. Obrigado.